Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. Existe uma oração dentre os salmos que quando ela é pronunciada, ela é orada com muita fé, tem o poder de trazer prosperidade, tem o poder de abençoar a sua vida financeira. E esta oração é a oração do Salmo 23. A oração de Davi. E nesse momento eu vou orar contigo esta oração. É muito importante para você, sempre que você quiser, entrar neste canal e ouvir esta oração. Seria muito bom se durante alguns dias, todas as noites, antes de você dormir, você entrar neste canal e ouvir esta oração. Vai abençoar muito a sua vida, vai prosperar você, vai trazer abundância e fartura para os teus dias. Você crê nisso? Mas antes de eu começar a orar, eu quero dizer que nós já somos uma grande família aqui no YouTube e somos uma família de oração e direcionamento espiritual. Se você não me conhece, eu sou o bispo Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Permita-me eu orar pela sua vida agora. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, aperte aí em gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom e que ele pode enviar para outras pessoas. E se você não é inscrito ainda, inscrita no canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser profeta de Deus na sua vida. Então deixe o seu like, o seu gostei e se inscreva. Prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Debaixo da bênção do Salmo 23. Debaixo da bênção da oração da prosperidade. Pai, eu quero pedir a Ti que neste momento A bênção, a unção da prosperidade, a unção da fartura, a bênção da fartura, a bênção, meu Deus, dos pastos verdejantes, as bênçãos do cálice transbordante. Aleluia. Comece agora a tocar na vida desta pessoa. Que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam, meu Deus, abençoadas. Que, meu Deus, todo ser maligno. Que, meu Deus, tenha trabalhado para fechar os caminhos desta pessoa. Para, meu Deus, fazer com que esta pessoa não prospere. Para fazer, meu Pai, que a vida desta pessoa, meu Deus, não ande. Meu Deus, nesse momento que o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra. Todo o espírito de amarração bater e retirada. Que a bênção do Senhor, meu Deus, se faça presente. Eu declaro, meu Deus, que esta pessoa, a partir de agora, viverá um tempo de fartura. Viverá um tempo de prosperidade. Aonde esta pessoa colocar as mãos, até aquilo que a dar errado vai dar certo. Porque a bênção do Salmo 23, meu Deus, toma direção desta vida agora. A bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa. Eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23. Diga, eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida nesse momento. Ora assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Amém? Você toma posse? Pode ter certeza. A Bíblia diz que muito vale a oração dos justos. Pode ter certeza que esta oração abençoa a sua vida a partir de hoje. Envie esta oração para os seus familiares, para os seus amigos, para todas as pessoas que você quer abençoar. Envie através do WhatsApp. Todo mundo que receber esta oração será abençoado e terá vida próspera. Eles irão te agradecer por você ter enviado esta oração. Eu gostaria também de fazer um pedido a você. Seria um prazer para mim ter você no meu Instagram. Me siga no meu Instagram. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Me siga lá e diga que você ouviu a oração do Salmo 23, que eu vou conversar com você. Deixe também os seus pedidos de oração, que eu vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe e a partir de agora um tempo de prosperidade chega na sua vida.